5 coisas que um carro faria no jogo que o Riquelme joga no nome Jogo de batida do carro que nem preciso voltar com vocês né galera Então bora pro vídeo 1 Começando pelo 1 Não querer amassar o seu carro Ai 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 não quero amassar meu carro Ai não já saiu a porta Ai to ferrado Ah não Não to triste 2 Falar palavrão Ai caralho que você vai ver Ai esse vagabundo vai culto Ai esse caralho vai ver Vem caralho vem Vem caralho Ai esse caralho ai 3 Falar dos carros que o seu carro é um pião Quando você bater nele Gente meu carro é um pião Bum O meu carro é um pião Meu carro é um pião Bum Meu carro é um pião Meu carro é um pião 4 4 Tentar sair do carro do jogo Ai 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 Não consigo sair do jogo Ah não Ah não Ah não 2 Descobrir seu carro Explodir ou outro Que é a 5 né Que é a última Sai fora Sai fora Sai fora Ai O Alexandre teve uma formação de teatro Ae ele explodiu Então não fui eu Gente isso foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu gravei mais uma vez Foi a última Amanhã vou gravar Amanhã vou gravar 6 coisas Que Que esse Que o jogo de batida do carro acontece Nele Nesse jogo Então Espero que vocês tenham gostado Que eu fui explodido Agora vou ver os outros jogando Olha lá galera Então E Tchau Tchau